Estamos em Cambuquira, sul de Minas Gerais, no chamado Circuito das Águas. Viemos aqui para falar com o doutor Imuares. A fazenda dele ocupa os vãos de uma serrinha, bem servida de represas e pastos de qualidade. E eu gostaria de dizer que o doutor Aloysio foi a primeira pessoa no Brasil a criar burro com pedigree. Pedigree. A registrar burro e mula. É. E esse aqui é o número um. Como é que é o nome dele? É o comendador. Há mais de 200 anos, a família do doutor Aloysio mexe com criação. Pela casa fora, já não tem mais onde colocar troféu e diploma conquistados em equitação. Foi o bisavô dele quem trouxe da África a raça de jumentos que vemos agora neste piquete. É a raça pega, que entre outras características tem a famosa faixa crucial. É a lista negra que sai do pescoço, atravessa o fio do lombo até morrer no rabo. Outra risca da cernelha desce pelas espáduas. Forma uma cruz. E como foi num jumento que na fuga para o Egito Maria transportou Cristo, diz a lenda que esta marca é do xixi do menino Jesus. De fato, olhando bem, parece um escorrido. Outra característica do pega é o andamento. Veja que passo encadeado, suave ele tem. Lembrando que não se trata de animal de montaria, mas de reprodução. Eu, por exemplo, só uso o jumento que marcha solto, que marcha puxado. Porque tem que ter o andamento na genética dele. Esta sim é de sela. Doutora Luísio monta agora uma égua da raça campolina, também desenvolvida em Minas Gerais. De grande porte, porém extremamente confortável para se cavalgar. A fazenda tem um belo lote de matrizes campolina. O que se faz aqui é o cruzamento do jumento pega com a égua campolina. Os filhos dos dois herdam o que cada raça tem de melhor. Da mãe, o porte, a elegância, a espádua forte e inclinada, a quartela longa e flexível. Do pai, a cara, as orelhas, a cernelha despontada, a anca caída, a rusticidade e a longevidade podendo viver mais de 30 anos. Lembrando que dos dois vem o andamento macio. Essas características compõem animais não só de formas harmoniosas, mas também muito bons para andar. Em vez de trotar, como é o normal, conseguem um andamento de grande comodidade para o cavaleiro. Aliás, uma invenção brasileira não existe em nenhum outro lugar do mundo. E que para facilitar a visualização, o doutor Luísio vai demonstrar aqui no terreiro de café. Como é o nome do andamento? É a marcha de tríplice apoio, que só o jumento pega e consegue imprimir nos equídeos. Só mesmo os especialistas conseguem ver o tríplice apoio assim, a olho nu. Mas é fácil de se observar quando pomos a imagem em câmera lenta. A tendência do animal é sempre movimentar os membros na diagonal. Mão de um lado, pé do outro e vai trocando. Mas no tríplice apoio, o animal frequentemente fica com três patas no chão. Parando a imagem, você percebe melhor, ó. Que diferença você percebe nesses três que vêm vindo aí? O do meio pula mais na cela, não é? Agora a gente vai saber por que acontece isso. O andamento dos animais de cela varia muito. Há pelo menos uma dúzia de passos diferentes. Nós estamos aqui com um estudioso no assunto, Paulo Roberto Ribeiro, que é criador e instrutor de equitação. Paulo, a tendência natural dos moares é para que tipo de andamento? Depende do cruzamento, né? Mas a tendência natural é mais para o trote. No trote, o animal se movimenta dando saltos. Levanta ao mesmo tempo mão de um lado, pé do outro e depois muda. Jogando o corpo para cima e para frente e desce. No momento da troca, fica suspenso no ar. Olha que interessante. Mas o cavaleiro sente o tranco. Vai socando na cela. Para ele não ter aquela atrita, ele tem que se valer da que está sendo, né? Amortecer a montaria nas pernas, no quadril, no joelho, no tornozeiro. Já na marcha, o animal não perde o contato com o solo. É como se ele estivesse a passo, só que numa velocidade maior. Para o cavaleiro, é um conforto só. Veja pelos ombros, como não sacode o corpo. A bunda fica colada na cela. Basicamente, há dois tipos de marcha. Tem a batida, que à primeira vista lembra o trote. Mas prestando atenção, você percebe que o movimento não é sincronizado. Há um retardo na colocação das patas, frequentemente com três no chão, o tríplice apoio. E tem a marcha picada, em que o animal repica o toque-toque, parecendo até ter maior número de patas. Só pelo barulho, a gente percebe a diferença. Do trote, ó. A marcha batida. E a marcha picada. Ô Paulo, numa viagem longa, qual andamento seria o melhor? A de marcha picada, que é essa que eu vim aqui, o burro trotão ou a marcha batida, como a sua? Ô Nelson, o melhor é a marcha batida. Porque, por exemplo, o de trote, o animal até se desgasta menos. Mas o cavaleiro vem em cima, batendo. Então, o desgaste muito grande para o cavaleiro. A picada dá um conforto para o cavaleiro, para a curta distância. Porque ele faz um movimento no eixo longitudinal que rebola, certo? Então, você vai sentir a coluna. E também o animal desgasta demais, porque ele faz um excesso de movimento para percorrer a mesma distância que esses outros animais. Já o de marcha batida. Vai desgastar menos, o animal tem um equilíbrio maior. E também, o único impacto que você vai ter é nesse sentido, mas muito leve. E nesse sentido, a coluna da gente sustenta, certo? Um animal que vive muito, exige pouco no trato e oferece esse conforto, é claro, está cada dia mais valorizado. Olha, além dessas qualidades de comodidade, rusticidade e longevidade, a gente poderia acrescentar uma outra que você, que é do ramo, já deve ter observado. É a docilidade. Veja só, montado em pelo, com cabresto, sem freio. Doutor Luizio, a ideia que todo mundo tem de burro e de mula é de animal atentado, né? Que dá coice, difícil, que se espanta fácil. Como é que se consegue essa mansidão? Eu digo sempre, que brabo aqui, só eu. É. Aqui, a gente não doma. A gente ensina, a gente educa, a gente condiciona. Antes se dizia que burro não pode ter vontade. O animal apanhava até ser subjugado. Fazia porque tinha medo. Agora é por gosto. Meu pai dizia que o burro gosta mais da raspadeira do que do milho. A raspadeira tira a cócega, o susto. Nas primeiras vezes que vai experimentar o freio, põe-se um pouco de ração molhada. O animal tem que ter prazer nas coisas. Dar a manta para ele cheirar. Antes da primeira monta, deixá-lo se acostumar com o arreio. O peão não pode ser bruto. Cavalo, você não pode gritar burro menos ainda. E tem que ser também, as pessoas calma. Tchau, tchau.